Junho está chegando e os comerciantes de fogos de artifício estão se preparando para as festas. Este ano as barracas serão instaladas em três pontos aqui da capital. Aqui serão 23 barracas, local de maior concentração de venda. Também terão pontos de venda de fogos na capital outros três locais. Avenida Maranhão, Conjunto Augusto Franco, cada um com quatro barracas e também no Lamarão, o espaço vai contar com duas barracas. Seu Manuel é o comerciante de fogos mais antigo do espaço da Coroa do Meio. Ele conta que a montagem das barracas este ano atrasou e deve comprometer as vendas que deveriam já estar acontecendo. Desde o dia 10 mais ou menos que a gente já devia estar funcionando aqui. E por que aconteceu? O que atrasou? A lona. A lona já é antichama. Eles querem agora que pintasse a lona com verniz e encolou. Antichama. A gente já fez o pedido e está chegando. A gente vai pintar e daqui para o fim do mês a gente começa a funcionar. No setor de fiscalização e vistoria do Corpo de Bombeiros, é grande a demanda de comerciantes que solicitaram autorização para a venda dos fogos. A montagem das barracas devem atender todas as normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Se for um número superior a cinco barracas, tem que ter o projeto de combate a incêndio. Esse projeto é encaminhado para a corporação e é feita essa análise pelo nosso corpo técnico. Se tiver tudo ao quente, a gente faz a liberação desse projeto. Abaixo de cinco barracas, eles dão entrada individualmente. A gente verificou a questão da área construída dessas barracas, se essas barracas não podem exceder uma área construída de 15 metros quadrados, se a fiação elétrica estão de acordo também com normas, se elas estão protegidas, tem extintores de incêndio. E cada comerciante é obrigado a ter o curso de brigada de incêndio. A partir de agora, o Corpo de Bombeiros começa também a fiscalização das barracas que já estão montadas. Aqueles que forem der entrada logo no início, tiver tudo certinho, a documentação, as barracas montadas de uma forma correta, eles já são liberados.